Meu Deus, gente, e o que se fazer, que nem o senhor fala, né, muitas narrativas, muita falácia, mas o que o senhor, por exemplo, enxerga que governantes possam ajudar a medicina, ou se juntar com a medicina em uma só direção para, digamos assim, tentar frear isso aí, porque senão daqui a um dia todos vão nascer com autismo, não é só dois por um. É, então, nós estamos diante de um problema gravíssimo, uma das minhas especialidades é medicina de família e comunidade, então nós temos um olhar epidemiológico, uma preocupação com os problemas dos nossos cachorros ali fora. Gente, não liga não, sabe, não capta, não capta não, uns dogs lindos aqui, uns pets lindos aqui, mas não vão participar da live não. Eles gostam de ficar junto com a gente, então eles estão lá querendo tratar. Então, essa visão com o olhar epidemiológico, né, vendo os problemas que mais afetam a comunidade, isso sempre foi uma preocupação minha, não me preocupo só com os pacientes do consultório, porque ali é uma pequena amostra, o problema maior é a sociedade, né, e hoje a gente está vendo esse problema do autismo um problema mundial. Então, eu penso que a gente, ensinando essas coisas para a população, né, medidas fáceis, usar brócolis, açafrão, linhaça em pó, né, ovo, então pode ajudar a desinflamar e ajudar a melhorar a saúde da mãe, que vai impactar na saúde da criança depois. Então, como, infelizmente, a medicina não dá valor, né, a maioria dos médicos, 99,99%, não entende esse mecanismo da inflamação, gerando neuroinflamação que causa o autismo. Então, a maioria dos médicos não explica isso, as pessoas acham que é só dar o remédio, risperidona, que é um antipsicótico, só para sedar a criança, né, ele não tem benefício nenhum para ajudar a desenvolver, ele só controla a criança, ela fica lá apagada, não dá problema na escola. E aí